Para defender um retrospecto de 12 medalhas de ouro, 4 de prata e 4 de bronze conquistadas na primeira etapa, é preciso treino. Muito treino. E os atletas e a comissão técnica da equipe Joca Claudino já assimilaram essa ideia. Tem o agravante ali, o elemento diferencial que é o frio. Nós não temos esse costume de trabalhar com a temperatura baixa, porque os meninos saem de um galpão como este aqui, que é quente na parte da tarde, é um calor insuportável. Vai para um lugar que está fazendo temperatura baixa com um grau negativo. Vai ter o diferencial, os meninos vão ter aquele primeiro impacto, mas a gente vai chegar um dia antes, vai tentar treinar esse dia antes lá, fazer uma adaptação meio que rápida ali com os meninos, mas a gente vai tentar fazer adaptação. Enfrentar as baixas temperaturas e os adversários. A segunda etapa nacional de badminton em Curitiba exige planejamento, conhecimento técnico e também estudar as ações das outras equipes. É um campeonato que vale várias oportunidades, vale vaga para o fundo americano, sul-americano, então eu acredito que não só a mim, como o resto do grupo, a gente tem a grande chance de sair como campeão mais uma vez da competição. E a gente está treinando diariamente, todos os dias, de manhã de tarde, a gente está em um período intenso. A comissão técnica divulgou a lista dos atletas na etapa nacional. No sub-11, Clerton Zaidan, quinto colocado no ranking. No sub-13, Juliana Vitória Viana, quarta colocada no ranking. Luan Silva, décimo segundo colocado no ranking. E Luan Gomes, nono colocado no ranking. No sub-15, Sayane Lima, décima segunda colocada no ranking. Sânia Lima, nona colocada no ranking. Juliana Viana, décima primeira colocada no ranking. Tiago Moser, terceiro colocado no ranking. Moisés Vinícius, vigésimo sétimo colocado no ranking. E Marcos Rian Souza, ainda não ranqueado. No sub-17, Fabrício Farias, sétimo colocado no ranking. Jaqueline Lima, quinta colocada no ranking. E Sâmbia Lima, terceira colocada no ranking. No sub-19, Cleutson Jardel Souza, quarto colocado no ranking. João Marcos Moreira, terceiro colocado no ranking. E Maria Jordânia, décima colocada no ranking. No principal, Gabriele Cavalcante, décima quinta colocada no ranking. Juliana Vitória Viana, que tem vitória até no nome, está confiante para mais esse desafio. Eu estou muito ansiosa, estou me sassando muito. Estou muito nos treinamentos para conseguir trazer medalhas de ouro.